Alexa, ligar o estúdio. Tudo bem. Alexa, mudar o estúdio para roxo. Tudo bem. Assim que eu gosto, quando merece. Acredito que você tem algo mais ruim que vai dizer do que isso. E aí, galera? Estou de volta para mais um game de terror alienígena. Mais um jogo de abdução. Aliás, não é mais um jogo, né? Porque eu já trouxe a demo desse game chamado They Are Here. Agora não, né? Porque eu fiquei um tempo parado sem gravar vídeo. Mas finge que é agora. Eles lançaram aí o prólogo, que se passa antes da demo. O jogo completo, pelo que eu sei, só sai em 2024. Vai demorar. Então, ó, eu sugiro para você assistir esse vídeo completo e depois vai assistir a demo. Vou deixar na descrição, tá? Aliás, tem um outro jogo de alienígena que também chama They Are Here, que eu também gravei. Então cuidado para você não confundir. Então, bora jogar aqui o prólogo. No prólogo, há a história do primeiro contato com o OVNI, ocorrido 30 anos antes dos acontecimentos mostrados na demo. O protagonista é o soldado Michel Anderson, que trabalha em uma base militar perto da fazenda Grace Wood. Por coincidência, ele se torna testemunha de eventos terríveis e inexplicáveis. Com certeza, eu serei esse soldado desgracento, né? Que vai se ferrar, para variar. É a verdade. Air Force Base, Augusto, 6 da manhã. Rapaz. Ei, meu Deus. Os caras estão tentando contato com o OVNI. Caraca. Está tentando falar com o OVNI. Não está difícil. Ixi. Está descendo. Caraca. O OVNI é um cometa. A velocidade desse bagulho. Não, não, não. Não sou eu, não. Não, eu estou longe. Não estou perto, não. Caraca. Imagina você ser um soldado e receber esse chamado. Eu ia fingir que eu não estou. Falar, não. Michael Anderson não está aqui, não. Está em outro lugar. E o pior é que esse vídeo veio a calhar, né? Esse tema. Já que nos últimos dias aí houve debate no congresso lá dos Estados Unidos. Os ex-militar aí falando sobre OVNI. Puta, um monte de coisa louca. Isso é o espaço. O objeto está atingido. Sua tarefa é identificar o objeto sem contato. O Omega Team vai chegar em um minuto. Você pode fazer a segurança do OVNI. Drive com cuidado. Repórter quando você chegar. Tá, então eles vão mandar suporte aéreo. Tá, então eu sou o suporte terrestre e tenho o aéreo também. Olha, não tem ninguém no caminhão? Só eu? Eu estou sozinho aqui no caminhão. Nossa. O que você faria numa situação dessa? Você está no deserto, no meio da floresta, e os caras te mandam procurar o OVNI. É triste, mas é a vida. Ah, estou cansado, velho. Já cansou, Anderson? Olha a respiração dele. Espera aí. O radar muda? Não, né? Tá, eu vou seguir aqui a rua. Tem uns bagulho azul aqui já. Mas deve ser pintura da rua, beleza? Cara, o jogo está bonito, hein? Eu acho que eles deram um upgrade aí na parte gráfica. Ô, Anderson. Tu está no exército, meu irmão. Tu não consegue correr 20 passos, cara? Olha o suporte. Cadê? Eu estou ouvindo barulho. Ali, ó. Olha o suporte. Olá, pessoal. Eu não posso ir aí para vocês, não? Não. Nossa. Mano, esse jogo está bonito, hein? Caraca. Isso daqui é que eu taquei no médio, hein? Não está nem no pica das galáxias. 4K, HDR, ray tracing... Sei lá o que, mas... Cadê o helicóptero? Não perde de vista, não, filho. Estou aqui. Estou sozinho com medo. Olha como cansa o Anderson. Cadê o helicóptero, mano? Sumiu essa porra? Ah, está ali, ó. O soldado já não corre. Aí o helicóptero vai a 200 por hora, cara. Daí fica difícil. Detectei radiação, hein? Eu acho que eles deviam mandar um suporte mais silencioso. Ah, faz sentido. Para a gente chegar de surpresa nos alienígenas. Ah, os caras estão vendo luz azul, meus amigos. Ah, eu não estou vendo nada, né? Não tem nem um alienígena aqui andando pelo mato, não, né? Tá, encontraram o objeto, mas não detectaram o movimento. Ou seja, ninguém saiu da nave. Posso voltar? Ô, 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 ô. E aí, meu Deus do céu. Ficou pior. Ah, na moral, se eu sou piloto, eu tô desesperado já. Ah, menos mal. Então não precisamos chegar perto, pode observar a distância. Ainda bem. Eu não sei se eu olho pra baixo, se eu olho pro helicóptero. Vixe, eles tão vendo o movimento, cara. Eita porra. Que porra é essa? Tá puxando o helicóptero? Não. Não. Uhul. F***. F***. O que o diabo está acontecendo? Bom, se eles destruíram um helicóptero, o que eles vão fazer comigo? Eu vou embora. Eu não sei se alguém me ouvir. Pronto. Ai, caraca. Eu não sei se alguém me ouvir. F***. Michael Wenderson. Você tá de brincadeira que você tá tentando contatar o helicóptero, né? Burrice. Viu que explodiu no meio do ar? Nossa, tem visão noturna. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Vai embora, cara. Fica aí, não. Não fica aí, não. Ah, cara. Olha a radiação. Tá batendo mais forte a radiação. Eu não gosto de radiação. Eu não quero ficar bem. Então nem vi pra que lado que é o helicóptero. Aliás, não caiu, né? Explodiu no ar. Sim. Ih, caraca. Ah, não. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Parece o barulhinho do predador. Quero até tomar uma aguinha aqui pra melhorar um pouco. Vamos acalmar os ânimos. E vamos lá. Chega de... Eita, caraca. Tem um veado morto. Veado, hein? Alô. Que negócio preto saindo dele? Olha isso. Opa, tô ouvindo barulho no mato. Olha, cara. Caraca, o que aconteceu com esse bicho aqui, velho? Três! Não, 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 não. Com um já era ruim aparecendo no radar. Três, piorou. Peraí, tem um caminho pra cá também, não tem? Tá, temos direita ou esquerda. Vamos primeiro aqui pra esquerda. Ah, tô vendo a ponta da nave. Vamos pra direita então. É cagão. Posso ir pra trás? Pra ir embora? Eu tô achando que vai aparecer um serzinho de outro planeta aqui pra mim daqui a pouco. Olha, tem que falar que esse Michael Anderson é corajoso demais. Vamos ter que ir lá, gente. Vai dar no mesmo lugar, ó. Você tá querendo? Tô maluco. Nossa Senhora! Olha o tamanho da nave! Que isso, que isso? Por que virou luz pra mim? Olha isso, cara! Ah, ele apareceu ali, eu vi. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. É um arrepio, você é louco. Eu vi algo aparecendo ali. Por que desligou as luz? Peraí, 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 peraí. Nossa, ele tá ali. Ele tá ali. Tem três na frente e três atrás. Tem ali também. Tem mais um magrelão aqui. Posso ir embora? Leva junto, leva junto pra lá! Ah, mano... Porra, Anderson. Já era, cara. Já era, tu tá cercado, meu irmão. E agora? Direita ou esquerda? Nossa, não é que tem três mesmo? Radar tá funcionando legal esse radar aqui. Opa, eu tô ouvindo você se mexer. Nessa situação... Eu já teria morrido, já. Eu já tava no chão. Eu vim em paz, eu sou amigo... Ai, caraca! Ai, caraca! Queima no queima! 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 Mas é da gente. Eles estão aqui. Este foi o prólogo do They Are Here. Alien Abduction Horror. Cara, gostei, hein? Na versão completa do jogo, você vai descobrir como os eventos do prólogo se relacionam com a fazenda Grace Wood e a história de Taylor Fox. Adicione o jogo a sua lista de desejos para não perder o lançamento com desconto. Vou adicionar porque eu quero gravar o jogo completo pra vocês aqui depois, beleza? Eu já tinha gostado muito da demo, gostei pra caraca do prólogo e com certeza quando lançar em 2024 irei trazer pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like porque me ajuda demais. Tamo junto, valeu e... Falou! E cuidado com as luzinhas no céu, hein? Cuidado!